A CIDADE NO BRASIL Aonde? Na minha guilhotina Eu disse, deixa de bancar Uma noite com tequila Com Fidel e Pachovila Zapata e Che Guevara Palhaço das perdidas ilusões Vamos acabar com o samba Madame não gosta que branco sangue Fica avisando que isso dá bexame Você não sente não ver no meio da pandemia Do coronavírus Que uma curva ascendente em breve Vai aparecer Quando eu fico em casa Nada me consola Vá pra sua quarentena Largue mão e vá-se embora Eu vi banqueiro dizer que servidor público É que é parasitário Eu vi O mínimo gay Por todo o patriarcado Exagerou Exagerou É só uma gripe Vou contar pra vocês uma história eu que vi Já faz mais de 20 anos Vem com a sua máscara Em 95 Pirata dos Estados Unidos Vai Bolsonaro Cabeça de papel Se demite o Mandetta Sou eu que vou seguir você Desde o primeiro clique A flecha pra apontar Hoje o Google me dá tudo o que eu quiser saber Igual O que você poderia fazer É do Partido Socialismo e Liberdade Que eu não aguento mais ver live Quando eu morrer Mesmo quando o mundo pede um pouco mais de calma Que estão seguindo a canção Grandolá, Vila Morena Já é dia e o Moro renunciou E tem pelego Preto, branco e amarelo Mas é vermelho Primeiro de maio Calmas Tudo está em calmas O preto no branco E o pé contra os tanques O breque e o arranque Tá lá Censura e tortura De uma ditadura Serviço da usura Tá lá Ai, 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 ai Manda já ir embora Eu vi um menino chamado Felipe Neto Na boa via eleitoreira E no comício erguer bandeira Vamos conter a tentação Em fim das nossas bocas cruas Você, comunista de fé Saudação mão fechada Gente de tantas etnias E orientações sexuais Estava mais angustiado Que uma estátua na praça Com punos O que você precisa É informação digital Vou transformar a sua aula Em tutorial Doutor Chamar um ministro Pra viver e educar A greve tá do sangue A greve tá do sangue Dos olhos Deixa o breque parar O app Espera passar o tufão Assim que o covid passar Comigo vai ser irreversível Passou o ministro E a educação impossível Tanta que esnaldece Que fugiu do debate Mentiu na campanha Mas que disparate Não tenho para a cabeça Somente o luto amagado Mirem-se no exemplo Daquelas mulheres Burguesas Podem até querer Me cancelar Meus amigos Esta noite Eu tive uma alucinação Sonhei que historiador Tinha virado profissão Já sabem que te deu um branco O imposto de renda Há muito tempo Nas terras lá da Renânia O jovem Karl Marx Apareceu Na minha linha do tempo Tem oitenta e nove mil E o Sérgio Paulo Lema Eu não sou besta Pra tirar onda de herói Sou vacinado Sou cowboy Cowboy fora da lei Pra que nossos impostos Não precisem recolher Pras igrejas O perdão Uma reforma administrativa Que não reforma Só precariza Mentindo como ele não Que a floresta Umidecida Não entrava em combustão Ter vez em quando Quando meto a mão na vista Fantasio como eu quero A minha China socialista Lá, 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 lá Ele é o meu avatar Eu já tenho um vereador Que a nossa luta representa Com cinquenta eu vou votar Setecentos e cinquenta O Jair Bolsonaro O presidente é fato Alô, alô, dia Estófo Olha aquele abraço É isso aí, companheiro Maurício Molinari Se o presente é de luta O futuro nos pertence Na paródia eu já fui gay Feminista eu fui mulher Uma vitória do MAS na Bolívia Um fio de esperança Deu um pouco de dó Mas Moisés não é só uma vítima Eu dele nem sou muito íntima Júlia Assange Tinha morte prometida Toda vez que o Jean Moreira O prefeito falava fino Ninguém nem desconfiava Do seu sexo clandestino E aqui Vendo o Titanic Afundando eu flutuo Eu visionário prevendo o futuro Profetizando a caída de um muro Eu sei que cancelaram Até caíta do veloso É pena Que você vote em Jair Bolsonaro Pra esvaziar sua moringa Eu não negro e nem Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalme E diz que é só uma bronquite Ah, se eu escutasse o que minha mãe dizia Hein, por que você não faz engenharia? Para poder falar Tem que saber falar Ter seu lugar de falar Para outra escala Azar Foi o adeus de Técio Zvrana Mas a paródia da semana Tem que continuar Técio Zvrana E aí A CIDADE NO BRASIL